CD Ovelha Querida, com o cantor Nilson de Carvalho. Onde está aquela ovelha querida? Que saiu do labrisco do Senhor. Adquira o seu CD Ovelha Querida ou convide o cantor Nilson de Carvalho para cantar em sua igreja. Pelos telefones 062-9327-2989 ou 062-9684-6457 ou ainda 062-3294-5788. Ovelha Querida, com o cantor Nilson de Carvalho, convide o cantor Nilson de Carvalho para cantar em sua igreja. E adquira o CD Ovelha Querida pelos telefones já indicado a você. E você irá ouvir a melhor melodia evangélica para o seu elivo espiritual. Ovelha Querida, com o cantor Nilson de Carvalho, convide o cantor Nilson de Carvalho para cantar em sua igreja. Ovelha Querida, com o cantor Nilson de Carvalho.